Nenê-nê-nê-nê E quem cai, volta para, respire, conta até 100 E quem cai, volta para, respire, conta até 100 E quem cai, volta para, respire, conta até 100 E quem cai, volta para, respire, conta até 100 E quem cai, volta para, respire, conta até 100 E quem cai, volta para, respire, conta até 100 E quem cai, volta para, respire, conta até 100 E quem cai, volta para, respire, conta até 100